Eu sou E vou vencer a partida Ninguém intimida Nosso esquadrão Meu time é valente Ser tocantinense É ser campeão Eu sou Eu sou tocantinense Eu sou Na ginga, na raça Na fome de raça Na sede de gol E vou, e vou Vencer a partida Ninguém intimida Nosso esquadrão Meu time é valente Ser tocantinense É ser campeão Eu sou Eu sou tocantinense Eu sou Na ginga, na raça Na fome de raça Na sede de gol E vou, e vou Vencer a partida Ninguém intimida Nosso esquadrão Meu time é valente Ser tocantinense É ser campeão É ser campeão Eu sou Eu sou Eu sou tocantinense Eu sou Na ginga, na raça Na fome de raça Na sede de gol E vou, e vou Vencer a partida Ninguém intimida Nosso esquadrão Meu time é valente Meu time é valente Ser tocantinense É ser campeão E vou, e vou Vencer a partida Ninguém intimida Nosso esquadrão Meu time é valente Ser tocantinense É ser campeão E vou, e vou Vencer a partida Ninguém intimida Nosso esquadrão Meu time é valente Ser tocantinense É ser campeão E vou, e vou Vencer a partida Ninguém intimida Nosso esquadrão Meu time é valente Ser tocantinense E é ser campeão